Oi, meu nome é Samuel Solis, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre o ator Brender Fraser, não sei falar o nome dele direito, solta a vinheta e daqui a pouco eu volto para falar sobre a questão do ator. Bem gente, eu vim falar do ator Brender Fraser, como eu falei, eu não sei falar o nome dele direito, ele fez o filme Jorge, o Rei da Floresta, que é um dos mais conhecidos e depois disso ele sumiu dos Olho Fortes. Pois, teve uma época aí que ele sofreu um drama pessoal na indústria cinematográfica e ele se excluiu e entrou em depressão. Por esse motivo, ele abandonou o autocuidado com sua saúde, ele também perdeu o papel do Superman, que ele ia fazer. Em uma premiação do filme A Baleia, o ator foi ovacionado e isso fez ele se emocionar. E eu aproveito aqui para falar também sobre outros casos que acontecem nesse meio artístico, como por exemplo, a pouca empatia entre as pessoas, o que é muito essencial para o nosso trabalho como ator e atriz. Não só por um bom relacionamento no set, mas também para entender o personagem e as questões desse personagem, que são as questões realistas que às vezes o personagem pode trazer para a gente. Além da empatia, há também pouca ética nesse meio. Em cena, nós somos parceiros e tem pessoas que deixam a rixa transparecer em cena. Além de abandonar o personagem, além de estar em cena e abandonar o personagem, o público percebe que você abandonou o personagem. Ou seja, você está fazendo uma cena ali, você está falando a sua fala, aí quando você não está falando, você volta a ser você. Quebrou. Você quebrou o espetáculo. Além de questões de parceiros. Não só em cena, mas nas questões gerais. Você tem escutado o outro? O feito para o outro e para o seu público? Se você faz só por você, você não tem empatia e nem ética. Porque você só está pensando em você. Você não está pensando em o outro. Você não está pensando em entregar uma boa cena para o bem do todo. Você está pensando que eu vou entregar uma boa cena para mim e bem. Eu, 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 eu. Isso não é sobre você. É sobre o todo. Aproveita aqui para a edição, colocar em algum canto aqui, uma explicação, uma breve explicação sobre empatia e uma breve explicação sobre ética. Para o público que está assistindo o meu canal entender melhor. Então, se você quiser que o outro te ajude de alguma forma, se coloca no lugar do outro. No que o outro vai precisar da sua ajuda. Não é só você que precisa da ajuda do outro. Mas o outro também precisa de você. O quanto você apoia o outro? Você tem apoiado o outro? Ou você fica cobrando do outro apoiar você? Por que eu estou falando isso? Justamente pelo sumiço do ator Fraser. Como a desunião pode sumir com grandes talentos da mídia. Um está ali para fazer a... Cada um está ali para fazer a ponte do outro. Você não está sozinho em cena. Um está fora para fazer a ponte do outro. Um está fazendo a sua cena. E você está ali para completar a cena do outro. Se insismesmar. Você não está ali para isso. Você está ali para completar a cena do outro. A cena não é só a sua. A cena não é só do outro. A cena é do todo. Devemos ser unidos. E não uma classe desunida. O ator entrou em depressão. Esse ator, o Fraser, entrou em depressão. Porque não teve apoio da indústria. Ninguém acreditou nele. Depois do que ele falou. Que ele passou. Na ocasião. Isso também entra como Poucos se importam com o impacto Que alguma coisa pode trazer na vida pessoal do outro. A depressão e a ansiedade Pode levar a atrasos Mas as pessoas não procuram entender As questões Do outro A vir se atrasar. E às vezes joga até na cara Que a pessoa está atrasada. Você está atrasado. Não sei o que. Fica jogando na cara da pessoa. Porque parece mais fácil Parece mais fácil Ficar julgando o outro Do que perguntar Se a pessoa está bem Aconteceu alguma coisa Quer conversar? Não. É mais fácil ficar julgando o outro Você se atrasou Você está atrasado Não sei o que. Há também pessoas que Que te tratam com desrespeito Ao você se preocupar com ela. Tem esses dois tipos de pessoas Tem o tipo de pessoa Que julga que você se atrasou E tem o tipo de pessoa Que quando você pergunta Para ela se ela está bem Ela te trata mal Então tem vários tipos de pessoas Nesse meio artístico E não vai ser Porque alguém te tratou mal Que você vai deixar De ajudar ela em cena Já teve questões De eu saber disso De gente que Não se dá bem fora De cena Mas em cena Ajuda o outro Por quê? Porque ela é uma parceria de cena A gente tem que fazer O melhor Nosso Para entregar para o público Não é sobre a gente É sobre o personagem Ali na hora de estragar E tem gente que esquece disso E transparece isso em cena Que não se dá bem Com algum colega Isso estraga o espetáculo Falando um pouco Sobre o podcast Que o Leandro Rastum Participou Ele falou sobre estrelismo Ou seja A pessoa Que quer aparecer Mais que alguém E tem gente Que Tem gente que tem pouca fala E tem Um Artista estrelinha Que quer Mostrar estrelismo Que ele é importante Que ele é importante Ali naquele papel Não sei o quê Não se importa com o outro Que está Às vezes começando E tem às vezes Uma fala Aí aqui eu falo Um pouco do Protagonismo Não é só o protagonista Que tem o seu protagonismo Ali em cena Cada hora que você está Em cena É o seu protagonismo Não é porque Tem um protagonista Que é só o protagonista Que é o protagonista ali Você está em cena Você está dando sua fala Naquele momento O protagonismo É seu O câmera Tem o seu momento De protagonismo O iluminista Tem o seu momento De protagonismo Vou dar um exemplo Aqui que o Leandro Lasson Também deu Nesse podcast Quando ele começou Ele falou que Ele só abria a porta Ele só abria a porta E falava O jantar está servido E por que ele abria a porta Porque o personagem Principal Ia entrar Se ele não abrisse a porta Como que o personagem Principal iria entrar Mesmo na época Que o Leandro Lasson Estava começando E ele não era importante Não era o protagonista Ele estava em seu momento De protagonismo Por que? Porque se ele não estivesse Lá para abrir a porta Como que o protagonista Ia entrar em cena Então use O seu momento de cena Para você brilhar É o seu momento De brilhar Não apague Sua luz O Leandro Lasson Também falou Nesse mesmo podcast Que a culpa Acaba caindo Sempre nos atores E nas atrizes Que os diretores Ficam falando Para cumprir o horário Para não se atrasar Não sei o que Mas eles mesmo Eles mesmos Não cumprem o horário E cobram Do ator e da atriz Cumprir o horário De chegado Sendo que eles mesmo Não estão cumprindo Aí quando o ator Ou a atriz Não cumpre o seu horário Ele é julgado Mas quando O diretor Não está cumprindo Ninguém fala nada Está vendo? Mas os diretores Eles não procuram Entender o que está acontecendo Com a pessoa A pessoa se atrasou Tá Se atrasou Mas o diretor Não vai procurar Saber por que Que você atrasou Você não precisa Justificar o seu atraso Mas você precisa O diretor No caso Ele não Não tem que julgar Tem que falar Você está atrasado Você está bem Aconteceu alguma coisa Porque Como eu falei Já dos Atores estrelinhas Tem estrelinhas Que acham chique Se atrasar Ah eu vou chegar Atrasar Porque ninguém Chega na hora E vai descumprir Com o seu papel Se você chegar atrasado Você não vai ser mais chamado Você pode ter certeza disso Então chegue no horário Chegue antes Meia hora antes Que seja Mas chegar em cima da hora Você está descumprindo Com o seu papel De ator E de atriz Então eu estou fazendo Esse vídeo Para mostrar Como que é A indústria cinematográfica Como eu estou falando Do ator Frazer Olha o que aconteceu Com ele Acharam que ele estava mentindo Ele foi excluído Da indústria cinematográfica E está voltando Só agora No filme A Baleia Aí eu quero saber De vocês Você vai se entregar Aos julgamentos Ou você Não vai apoiar E escutar o seu colega O que você vai fazer Você vai escutar o seu colega Tem que ouvir o seu colega Vai escutar o seu colega Ou você vai Deixar de ajudá-lo E depois Vai exigir dele Ajudar você Em alguma coisa Sei lá Um exemplo aqui Que eu vou dar Compartilhar alguma coisa sua Sendo que você Não faz A mesma coisa A mesma coisa Por ele A pessoa vai deixar De confiar em você E se afastar Cadê a classe artística Unida aí Onde é que ficou Ninguém esteve Com o ator Brandon Frazer Ninguém esteve com ele Faça a diferença Faça você a diferença E seja unido Com seus colegas Seja do mesmo grupo Ou seja de outro grupo Assista o filme A Baleia Que tem algumas indicações No Oscar Inclusive para esse ator O Brandon Frazer Muito obrigado Por acompanhar o canal Se inscrevam no canal Dê o like no vídeo E minhas redes sociais Vão aparecer aqui Embaixo do vídeo Até o próximo vídeo